Olá, sejam bem-vindos ao canal Geografácil. Imigrante e emigrante significam a mesma coisa? Na geografia, não. São vários os fatores que forçam as pessoas a saírem do seu local de vivência. Desastres naturais, perseguições políticas ou religiosas, secas e condições econômicas precárias, especialmente. Quando alguém decide sair de um lugar, ele é um emigrante. Assim que ele chega no seu novo lugar de vivência, ele é um imigrante. Vamos considerar como exemplo o povo sírio. Milhares de pessoas foram obrigadas a migrar por causa da guerra civil no país. Na Síria, local de partida, os sírios são emigrantes. Quando chegaram à Europa, os sírios são considerados imigrantes pelos europeus. E aí, conseguiu diferenciar quem é imigrante e quem é emigrante? Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e, se o vídeo foi útil, deixe o teu like e se inscreva no canal e acompanhe sempre os novos conteúdos que saírem. Abraços e que você tenha muito sucesso!